Bem bem pessoal, tudo bem com vocês? Desculpem na ausência. Tive que fazer umas séries. Teve que ser. Espero que esteja tudo bem convosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos continuar aqui com a nossa divisão aqui no Cecibo Alco Soccer. 2016-2017 com o Braga. Vamos jogar com o Boa Vista. Bem, estive um bocado ausente dos canais, mas estejam descansados assim que eu possa. Vou lá dar uma voltinha. Já dei ontem, mas vou ter que dar mais. E muita gente, eu sei, eu sei. Muita gente, mas há que ter paciência. Sou só um. Bem, vamos aqui jogar. Acho que está tudo ok. Marfona. Está certo. Bárbara. Bem, espero mesmo que esteja tudo bem com vocês. Tenha tudo bem de saúde, que é o que importa. Saúde e dinheiro. Um bocadinho, não é preciso muito. E diversão, não é? Então vamos aqui divertir aqui agora com o Braga Boa Vista. É a vassurdo agora. Minha mãe do céu, não é? Vamos que vai, Braga. Boa. Agora com o campeonato do mundo aí. Está... Golo. É tá. Golo. Parece o Cristiano Ronaldo. Hehehe. Não é, mas é quase. Mas é quase lá. Parece o Cristiano Ronaldo, não parece? Tem que fazer os jogos aí do Mundial. Vamos lá. Estamos a ganhar um zero. 2 minutos. 4 minutos. Agora eu digo. Pelo do Cristiano. Foi ao mesmo tempo que o Marrocos é tudo 4 minutos. Espetáculo. Espetáculo. Vê o Fico Teres. Para a beleza. Para a beleza. Aaah. Aaah. Que era tão lindo. Tira a balda aí. Isso. Isso. Ah. Se não. Ai 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 ai. Ai ai ai. Vai para frente. Isso. Passa! 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 Vamos acabar o campeonato! Vamos na frente! Vamos aqui na corrida! Serão os campeões nacionais de bola! Isso! A vida ali! Caceteiros! Parece que os gajos do Marrocos são os caceteiros mas não acham! Esqueceu-se da bola! Vai Marfona! Vai Marfona! Vai! Cagando na cabeçada! Que espetáculo! Vai Marfona! Isso! 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 Isso é golo! Isso agora é golo! Não faço certeza! Não posso agir! Aaaaaaah! Falta! De jeito! Palhaço! Isso! Isso! Aaaaaaah! Macaco! Aprende! Lá pra frente! Apenha! 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 A! O que interessa! A! 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 Estava a contar no cu da galinha, ahhh, ganda cabeçada! Iuiui! Hehehe! Ah! Seus bananas! Estes gajos! Presta pressão! Vai Marfona, vai Marfona! Isso! Veja a bala! Boa é minha! Minha! É uma ama! Vamo! 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 Aaaaah! Oh meu Deus! Tanta cerimónia para arrematar! Está fácil! Não é que não são nada fáceis! Aaaaah! Aaaaah! Ai 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 Marfona! Boa Marfona! Parece o Patricio, pá! Mas o maior! Maiar! Tem um garra! Eeeeehe!! Saca dai saco! Isso! Muito bom, muito baaaaah! Aaaaaah! Estiver a ganhar está muito bom! Bou возможность buscar! Aposta! Jesus! O que você fugaste nenhuma! Aposta! Kaneko! Agora baixo para o cara! Vai pourra escalar lá dentro, HAAAH! Penalti, baixo cara! Custaram não é? Olha para este penalti, está me arriscado. Agora vamos acabar. Vai acabar 2-0. Acho que a vitória não nos faz, digo eu não é? Ah, ah, ah. Devem dar, mete. Ah, para a frente, isso. Isso, isso. Mas cara... Jesus, pá. Isso, corta aí, corta. Boa, boa, boa. Mais uma vitória. Mais uma vitória. Vamos a ver onde é que é. Alguém tem que sempre ligar. A gente já sabe. Estão sempre ligando. Para a espera. Bem. Vamos em 1º. Vamos a ver o 2º que é o Benfica. Ele é 1-0. Mas, suficientemente, estamos quase lá. Vamos ver. O que é causado? Estão em 82. 4, 6 pontos de avanço. Muito bem. Quantos jogos faltam? Ah, já te faltam poucos. Falta poucos. Falta poucos jogos para ser uns campeões nacionais. Ha, ha. E a seguir vai ser Braga Sporting. Não vai ser nada fácil deste jogo. Isto acho que é para a taça. É, só para cá. Semifinal. Estou lixado. Bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem um joinha. Já sabem. Divirtam-se a ver o vídeo. Partilhem-se. Gostarem. Emitam-nos favoritos. Faça como vocês quiserem. Mas vejam. E deem uma curtida. E... Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.